Atenção! 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 por dentro, cabeça, 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 anile por dentro, Glorious Livro fora, Glorious Livro fora, anile por dentro, cabeça, 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 anile por dentro, Glorious Livro cabeça, cruzo a faixa final, primeiro para Glorious Rimm, segundo para Anile, depois Guri do Guaçu, Abelideia, Abelidora e Grazi Fain, o resultado do sexto páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gabba, anunciamos a vitória para cinco, Glorious Rimm, se andava difícil.